Viemos trazer pra vocês o resumo da fofoca dessa madrugada, né? Olha que delícia, fresquinha. Depois que teve aí o paredão duplo formado por MC Bean e também Davi, a gente tem a liderança do Buda numa prova aí logo após a eliminação da Pitel. Aliás, se você não soube como aconteceu o último programa, a gente falou tudo detalhado no último vídeo, né? E vamos comentar agora o que aconteceu nessa madrugada. Então se você gosta de BBB24, gosta de reality, de fofoquinha, se inscreva. Deixa seu like, a gente não esquece do like, o like é muito importante. Às vezes tem muitas views e tem poucos likes, né? Deixa seu comentário, coloca aí do outro lado o que você tá pensando sobre as coisas que a gente tá falando, sempre com muito respeito. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz da Lei, prazer. E vai ser um prazer ter você aqui, se é a sua primeira vez, então se inscreva. O que que acontece? Ontem no paredão foi formado um paredão duplo, que há muito tempo não se formava em Big Brother, né? Sim, há muito tempo, ano passado teve, eu vi que... Teve? Ah, mas nessa edição não teve, aí já é muito tempo. Não, é. Um ano, pelo menos. Um ano, pelo menos. Até a Alane comentou que é um paredão aí, de alguma forma, bem disputado. Já que a gente tem duas pessoas que tiveram uma briga recente, né? Sim. Davi e também MC Bean tiveram aquela briga pós-sincerão, que os damas estiveram lá dentro, tentando interromper. Histórica, big histórica. O Big Boss teve que vir duas vezes falar Ah, senhores, acalmem-se, não sei o quê. E no final não deu em nada. É, eles já fizeram as pazes, parece que tudo ficou pra trás em relação a essa briga, mas as pessoas ainda comentam dentro da casa e fora também. O Bink já teve outras vezes aí, durante o momento, com o grupo Gnomos, falando que ele gostaria de enfrentar Davi e Beatriz num paredão, por ele considerar pessoas fortes. Então, ele acha que se ele tem que continuar no jogo, é melhor ele passar por esses paredões nesse momento. E vai enfrentar, então, o Davi. A gente sabe aqui fora que o Davi é um grande favorito do público, o maior favorito a levar o prêmio. Então, é um paredão duplo que tem grandes chances de ter aí um recorde de rejeição. É, eu também achava isso, mas... Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, se a gente pensa que o Davi é o favorito, e o MC Bean aí não tem uma torcida forte. Ainda teve um embate contra o Davi. O que a gente imagina é que esse paredão tem uma chance de acontecer o que aconteceu no paredão que tava Davi, Isabelle e Marcos. Quando o Marcos sai com 84%, e naquela época, o Marcos não tinha uma rejeição do público e levou o recorde da época, né, da temporada. Depois, claro, veio a Raquel com 87%, a Lady com 88%. Mas, eu tô pensando que o Bean sai com uns 88%, 89%. Eu não sei, não sei. Por isso que eu falei mais. Porque quando você tem duas pessoas, um paredão duplo, e uma pessoa é favorita, o favorito, ele sempre, ao mesmo tempo que ele é muito favorito, quanto mais uma pessoa é favorita, mais oposição ela tem. Sim, é verdade. Então, a oposição, nesse caso, ela não se divide, né? Porque não é um paredão triplo, onde tipo, é Davi e mais dois. Aí, a oposição se divide entre Davi e mais um, sabe? Como foi com Geovana e Fernanda, que as pessoas ficavam divididas. Que ficavam divididas. Não, aí, quem não gosta do Davi, vai votar no Davi, entendeu? Entendi. Então, eu acredito que não vai ser uma coisa com uma rejeição muito alta. A não ser que as pessoas já falassem, ah, já abandonei. Então, apesar disso, eu acho que essa também é uma questão. Eu não sei se vai ser um paredão com tantos votos, porque apesar da torcida do Davi ser muito engajada, é um paredão que já tem como um paredão que já tá ganho. Então, eu não sei se também vai ter tanto engajamento do público. É, você acha que as pessoas não vão tirar força pra poder falar? Ah, já vão falar, tá ganho, eu não vou fazer nada, não. Não vamos concentrar nesse paredão, não. Vamos esperar o próximo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí, então, vamos dar uma olhada nas enquetes, pra gente ver como é que tá acontecendo. Porque se você olha o Votalhada, que faz aí a média das enquetes ponderadas entre Twitter, Telegram, os próprios sites e também o YouTube, olha pra você ver, o BIM tá com 72%. Olha aí, eu acabei de falar, tá vendo? 72% contra 27% do Davi, em um milhão e meio de votos. Então, se você olha, é claro que o BIM sai em todas as categorias aí, né? De sites, Twitter, YouTube e Telegram. Mas você vê que há uma diferença. Nos sites, ele tem uma porcentagem maior, enquanto no Twitter, ele tem uma porcentagem menor. A gente sabe que, geralmente, os sites têm mais uma média do que o Twitter. O Twitter, a gente sabe que faz muito barulho, mas muitas das vezes não votam, né? Então, a gente já vê aí, ó. Se você for olhar, uma hora da manhã, que foi a primeira vez que saiu a média, o BIM tava com 81%, o Davi com 18%. De repente, o BIM vai pra 72%, às 8h30 da manhã, e o Davi sobe pra 27%. Então, teve uma subida aí do Davi de quase 10%. Tá vendo? É. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Não é uma coisa que não dá resultado nenhum, a gente sabe. Não, não vai mudar. Mas é uma coisa que eu não espero que seja uma coisa que as próprias pessoas estão falando aí, que vai ser rejeição régua. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Vamos dar uma olhada aqui na nossa aba Comunidade. A gente também fez a nossa enquete. Depois você vai lá, dá seu voto, deixa seu like. Por enquanto, na nossa, o BIM sai com 86% contra 14% do Davi, num total de 33 mil votos. 33, que delícia! 33, 33. Ó, mas só tem 3.500 likes, tá vendo? A gente não esquece de vir aqui e deixar seu like. Aí não tem como ajudar vocês, cara. No vídeo e também aqui na enquete, tá? Então, olha que o nosso acompanha mais a porcentagem dos sites. Os sites que tem aí 82%, quando você vê o nosso com 86%, já tá acompanhando mais essa questão. Deixa eu dar uma olhada na UOL. O UOL que sempre aí é uma grande precursora das enquetes de BBB. E aponta a saída do MC BIM com 78%. Olha, gente, a UOL tá entre o meio termo. É. Entre a nossa enquete e o votalhada. E a votalhada, é. 78% contra 21% do Davi de 487 mil votos. Olha, eu vou dizer pra vocês que se o Davi ficar com mais de 20%, eu vou ficar surpreso. Porque pensando na torcida que ele tem, nos movimentos que eles fizeram até agora no jogo, eu vou ficar surpreso. Eu vou ficar surpreso. Eu acho que não vai ser mais de 20%, não. Eu acho que não. Vamos ver. Só tem uma noite também de votação, né? Eu quero ver, a gente vai acompanhando as enquetes. Eu quero ver a enquete amanhã, como é que vai rodar. Só que esse paredão não tem sincerão, né? É um paredão que tem uma festa hoje, na quarta-feira. E amanhã já tem a divulgação de quem vai ser eliminado. Já tem prova do líder. Mas o sincerão não tá tendo impacto, não. O último não teve, o último não mudou nada. Mas os dois tiveram uma briga pós-sincerão. Vai que acontecia alguma coisa assim de novo. A gente não sabe. Todo mundo promete paz o tempo todo lá dentro da casa. Mas a gente sabe que logo sempre vem alguma briga e movimenta, né? Sobre a madrugada, gente, inclusive, com a saída da Pitel, a gente sabe que o pessoal do grupo Gnome apostava muito nela. Como uma das favoritas, não só do próprio grupo, como do programa todo. Eles acreditavam muito na simpatia dela. No carisma. No carisma dela, segundo a visão deles lá dentro, né? E aí, quando aconteceu a saída da Pitel e a formação do paredão, foi o grupo Gnome ali pro VIP conversar e se alimentar. E eles estavam conversando o quanto eles ficaram desanimados após o discurso do Tadeu. O Bim falou assim, Depois do discurso... Aí o Lucas disse Vamos aguardar o que colher. Não tem muito o que fazer. Aí o Bim falou Lá fora nós se tromba. Mas o discurso me desanimou demais. Pitel acertou tudo e parecia que tava vendo de fora o BBB. Já era. Aí o Lucas diz Ela era muito sagaz. O pior é que eu sabia que ela tinha razão no que falavam. Todos nós sabíamos. Eles também sabem. Eles sabiam que a essa altura do campeonato, derrubar a Pitel era questão de tempo. Não é porque ela é maior que a gente, mas porque ela é carismática. Tinha todo um perfil que em outros BBBs já foram campeões. Então assim, de alguma forma, o que o Lucas acredita muito aí é que pro próprio Fadas... E realmente, você vê no discurso aí da Beatriz, da Alane... Sim. O próprio Davi com dúvida de quem ia sair mostrava que eles viam na Pitel um potencial de uma pessoa que poderia ficar nesse paredão. Não, eu achei que pelo discurso... Eu esqueci até de comentar isso ontem, mas eu também achei que pelo discurso do Tadeu, quando ele aponta e diz pra Pitel você acertou muita coisa, muita coisa. Ele enfatiza que ela tinha acertado muita coisa. Então se ela compartilhou com as pessoas lá dentro o que ela pensa... Aham. E o Tadeu disse que ela acertou muita coisa, lá dentro ele já pressupõe o quê? Nossa, tudo que ela falava aqui ela tinha razão. Sim. Então aí isso ajuda a desanimar eles mais ainda, né? É, exatamente. E aí eles juntam Lé com Cré e fica... E já vê que o negócio fica... É... Sem esperança, né? Sem esperança. Inclusive, o que eles fizeram a partir disso? Lucas conversando ali, principalmente com a Giovanna, já que eles já estão acreditando que o MC Bean sai nesse paredão, o Lucas propôs pra Giovanna uma última cartada do Gnomo. Que é uma cartada que aconteceu, se eu não me engano, em outros Big Brothers. Mas o que mais me marcou foi a Fernanda, no Big Brother com o Dourado. Onde a Fernanda... Ih, a Fernanda é 10! É, onde a Fernanda e o de César. Eu acho que a Fernanda votava no próprio grupo, que tava ali na minoria, se eu não me engano, era ela e de César. Pro Cadu, a Lia Kay e o Dourado terem que votar entre eles. Mentira que tu lembra disso. Não, eu acho que aconteceu por isso. Tu lembra disso. Aí, ela votando no próprio grupo, teve que fazer os três votarem entre si e, de alguma forma, já antecipar essa questão de quem é prioridade. E é isso que o Lucas combina com a Giovanna. Ele fala com a Giovanna que, se por um acaso eles forem pro paredão, eles votem entre si. A Giovanna diz assim, ou seja, de quinta pra domingo vai ser eu, você e alguém. Aí o Lucas fala, provavelmente, mas se eu pegar ou você pegar, a gente tem que se indicar. Pra, no mínimo, tentar a última cartada. Se eu ou você ganhar a prova, a gente se indica. Você me indica ou eu te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo. Aí a Giovanna falou, lógico. E quem ficar no top 6, diz o Lucas, tem a obrigação de lutar pelo top 3, ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma. O que o Lucas tá querendo dizer? Nessa cartada, eles mexem com o jogo do grupo de Lades, estabilizam ele de alguma forma, movimentam o jogo pra quem tá assistindo também. Apesar de eles já saberem que eles vão sair se forem pro paredão. Sim. E essa pessoa que permanecer, se ganhar as duas provas seguintes de liderança, pelo menos garante o top 3. Né? Eles acreditam muito numa prova de resistência e mais alguma outra prova. Sim. Eles estão acreditando muito numa prova de resistência, principalmente em relação aos Big Brothers passados. Mas prova de resistência acontece no modo turbo? Ah, pode acontecer. Porque não tem tempo disso acontecer. Não, pode ter tempo. Por exemplo, se a gente pega uma quinta-feira da vida, na quinta faz a prova do líder, na sexta é o anjo, e forma o paredão, no domingo é a eliminação. Ah, pode ser. Aí tem chance de uma prova de resistência de quinta até sexta, com aquela coisa que o Tadeu fala. Se durar até o programa ao vivo, vai ser por sorte. Mas os gnomos também são muito fracos de prova de resistência. Eles já provaram isso. São muito... É, é verdade. Ou o grupo fada é ruim de prova. Sim. Ou o grupo fada é bom de prova de resistência. O grupo gnome é bom de qualquer outra prova. Agora, prova de resistência realmente, né? A Beatriz é muito boa de prova de resistência, né? Já ganhou em duas, inclusive. Falando em Lucas, ele entrou no quarto do líder, viu as fotos ali dispostas e tudo mais, e falou, eita, a Camila não tá aqui. E tentou disfarçar mais uma vez. Foi lá pra central do líder, eita, a Camila também não tá. E aí, falou pra Giovana. Ele falou assim, ó, minhas irmãs, não veio foto da Camila de novo. Aí a Giovana diz, a foto que a gente quer mesmo nunca vem, né? Aí ele fala, é, mas eu entendo. Eu acho que a Camila não quer ser exposta. Ou já desistiu de mim. Aí a Giovana, pelo amor de Deus, Buda, 15 anos que vocês estão juntos. Aí ele é. Ela fala, 15 anos que vocês estão juntos, ela vai desistir de você agora? Me ajuda a te ajudar, nada a ver. Pois, Giovana, eu digo que tem a ver. Giovana, eu digo que nunca é tarde. Eu digo que não é só isso, não. Parece que não vai ter, não. Ó, gente, falando até em casal, ou possíveis casais, ou casais que já se foram, e talvez ainda se formem, teve aí bastante interação entre Giovana e Bin durante a madrugada. Eles conversando sobre o pós-BBB. A Giovana falando pra ele fazer show em BH, ele falando, ah, vamos assistir um filme juntos. Vou te apresentar o meu gato Moisés e Bolulô. Eu não entendo o que o Bin quer da vida dele. Ontem mesmo, ele tava cheio de carinho com ela no sofá, quando, na hora do raio-x, sei lá, acho que foi de manhã, eles estavam cheios de lovezinho, aí depois ela sai, aí o Bin vira pro Lucas e fala assim, não, eu não sei se eu quero coisa com ela não, porque eu tenho alguém lá fora. De novo, ele com esse negócio de eu tenho alguém lá fora. Não dá pra entender. Aí depois deita na cama com a menina, e fica fazendo plano aqui pra fora, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Vou aproveitar só um minutinho, gente, pra pedir desculpa pra vocês, que eu tô coçando muito meu nariz por causa da rinite, tá? Então vocês me desculpem se eu ficar nessa coçação e fungação de nariz aí, mas é porque a rinite, eu não desculpo, quando ela vem, é o momento, inclusive, do Boninho lançar essa inscrição do BNB25, porque eu tenho que estar virado na rinite pra fazer minha inscrição. Se eu não tiver de rinite, eu não me inscrevo. Falando sobre o grupo Fada, assim que eles tinham recebido a notícia ali sobre o paredão e tudo mais, sobre o retorno de Beatriz e Alane, Alane até comentou, ela falou que não conseguiu ouvir o discurso do Tadeu, porque ela tava nervosa, e a Beatriz tava mais nervosa ainda, respirando muito no ouvido dela. Aí ela falou, eu não consigo acalmar duas pessoas, aí no fim, eu não me acalmei nem ela, eu tava muito nervosa e não consegui ouvir o discurso. A Alane, que como eu disse, comentou sobre essa questão do paredão duplo com a Isabelle, do Bim e do Davi, acreditando que tem o potencial de ser um paredão que repercute muito aqui fora. Beatriz e Alane, que pularam na piscina em agradecimento ao retorno. Beatriz, inclusive, tá aí, né, gente, com essa promessa de agradecimento ao Brasil, de fazer a fantasia agora de casca, de banana, é um agradecimento a todos vocês. Se você, por um acaso, quiser também participar desse novo look, vai comendo as bananas de casa, vai guardando as cascas pra poder acompanhar a Beatriz. Lembrando que, dermatologicamente, não é bom. Eu acredito que nenhuma fruta, tá, gente? Eu acredito que nenhuma fruta, mas quem é dermatologista vai saber melhor do que eu. Mas quem é... Como é que é melhor não arriscar, não é verdade? Mas a Beatriz vai entregar esse look aí, tão esperado por várias pessoas, inclusive pelo Voz do Além, que tá aqui soltando risada, mas eu acredito que sejam risadas de felicidade por receber mais esse look incrível aí. Se é risada de felicidade, por que que eu tô chorando? É de emoção. É uma felicidade com emoção, entendeu? É tudo ao mesmo tempo que ele sente aqui, junto com a gente, sabendo dessa notícia. Nessa madrugada, a gente teve também a Isabelle meio que refletindo um assunto anterior após uma conversa com a Giovana. E é interessante perceber o quanto é, após a conversa com a Giovana, que a Isabelle vai refletir sobre aquela vez que eles pularam na piscina, seminus lá, que as meninas seguraram os seios e estavam de biquíni na parte de baixo e os meninos seguraram a parte da frente sem sunga parecendo bumbum, o Davi e o Matheus, né? Então ela fala com a Beatriz e a Alane sobre isso. Ela fala assim, eu não sei, aquele dia do pulo na piscina, depois que eu tava conversando com a Giovana e fiquei pensando nisso, será que eu... Aí a Beatriz, qual o problema? A Isabelle diz, não sei. Aí a Alane fala, ah, Isabelle, eu não vi nada de errado nisso do fundo do meu coração. A Isabelle fala, acho que eu sou muito deslumbrada, muito empolgada, como se ela tivesse tomado uma atitude no impulso. Aí a Alane fala pra ela, pelo contrário, mas essa atitude não foi de empolgação. De todos, tu foi a pessoa que mais pensou antes de fazer. Eu não achei errado, sabe? Aí a Beatriz fala, achei marcante. Fiquei preocupada quando o Tadeu falou das cascas e eu comecei a murchar. Eu pensei, meu, o público deve estar pensando, tá apelando e vou tirar. Mas o dia que a gente fez ali segurando os peitos, eu pensei, cara, sou virgem, quanta exposição, mas eu sou um ser humano, não tem nada demais. Então elas conversaram bastante sobre isso aí, e a Isabelle demonstrando preocupação. É, eu acho que ela não tinha nem falado em outro momento sobre isso, foi meio que a discussão com a Giovana que suscitou isso. provavelmente. E as meninas aí tentando acalmar. A Beatriz, inclusive, tá bem irritada. Ela que já vem em estado irritada e com essa aproximação dos gnomos com eles, né? Ela já tava irritada com a Fernanda aproximando. Agora a Giovana, ela diz que também tá tentando e que ela não tá gostando disso não. A Beatriz falou o seguinte, eu tava descendo as escadas com o salto e a Giovana, quer ajuda, Bia? E eu, obrigada. Mas nem olhei pra cara dela. Ela que vem caçar a conversa. Aí a Alana, estranho, né? Aí a Beatriz, é isso que eu não entendo. A pessoa me põe no paredão duas vezes seguidas e quer ficar me perguntando se eu quero ajuda? Vai pra merda. Eu só respondi por educação, mas nem olhei pra cara dela. Ela tá caçando papo. Não caça porque eu não quero. Então a Beatriz tá irritada aí com essa aproximação enquanto você vê que outras pessoas na verdade... Mas a Beatriz também fica, é... Ah, fica bolada lá com os gnomos, mas entra no quarto com as outras meninas cantando boludo. É, dá pra entender. Então eu não entendo. Também não entendo. Não entendo. Você viu, por exemplo, que quando a Leide tava saindo, o Davi perguntou se ela queria ajuda pra levar as malas. A Leide aceitou, ele levou a mala dela. Então se você tá vendo uma pessoa fazendo... Você quer ajuda? É só... E é aquilo que você falou. Se a pessoa não oferece, fala mal educada, me viu precisando de ajuda... Exato, de qualquer jeito vai reclamar. Então assim, é uma questão que ela tá irritada eu acho que com o todo. E aí acaba que qualquer coisinha deixa ela mais irritada, né? Aliás, nesse momento do jogo tá todo mundo muito sensível, muito ansioso e irritado. Vamos ver como é que vai acontecer aí durante o dia. A gente vai continuar acompanhando. hoje tem uma festa. Hoje é dia de festa, bastante gente cantando nessa festa hoje. É, parece que vai ter bastante cantor. Parece até que vai ter cantor virtual, apresentação virtual de cantor internacional, né? Parece. A gente vai acompanhando, vamos ver como que eles vão também repercutir essa madrugada, se vão conversar sobre jogo ou se vai ser mesmo só esperando a festa pra poder desopilar um pouco e a gente volta. O que, Voz do Além? A qualquer momento! Um beijo! Tchau!